Caros professores, técnicos administrativos, alunos, comunidade da UFSCar, nós da Chapa 2 temos um grande prazer e ao mesmo tempo compromisso muito grande de estarmos nos lançando nessa campanha para a reitoria da UFSCar. Nossas propostas já são conhecidas em grande parte, mas nos cabe reafirmar algumas delas. Com relação às ações afirmativas, é nosso compromisso manter e de verdade desenvolver ações que possam incluir cada vez mais novos alunos ao FSCar, com novas tipologias, mas ao mesmo tempo dar condições para que aqueles alunos que já conseguiram acessar o FSCar possam nela permanecer e com boa qualidade de produção, de ensino e de pesquisa. Também com relação à assistência estudantil, essa é uma grande preocupação nossa e também de toda a comunidade da UFSCar. Nós precisamos avançar com as ações no sentido de acolher os alunos, conseguir acomodá-los àqueles que têm necessidade, garantir que a gente tenha mais bolsas de pesquisa, mais bolsas que garantam a permanência e que possibilitem que mais alunos que precisem estar no FSCar, aqui também tenham condições de ficar com grande rendimento escolar. Também com relação à UAB, os nossos cursos à distância, esse também é um compromisso da Chapa 2. Nós queremos garantir novas entradas, queremos que novos cursos possam ser oferecidos e queremos que a qualidade que professores e a comunidade toda da UFSCar possam oferecer ao país também sejam oferecidos através dos cursos à distância. Venha conosco. A Chapa 2 tem esses compromissos e quer desenvolver isso juntamente com você. Muito obrigado.